As bolsas internacionais respiraram aliviadas após o governador do Banco Central, estranho esse termo, né, Rodrigo? O governador do Banco Central, o Shinichi Ushida, se comprometer a não aumentar os juros no país asiático enquanto os mercados estiverem instáveis. É bom lembrar que essa semana a bolsa de Tóquio sofreu abalos em função de medo de uma eventual recessão da economia dos Estados Unidos. Rodrigo Oliveira, explica para a gente direitinho essa história porque parece que agora é aquele momento em que o mar dos mercados tenta navegar em mares menos revoltos. Tem uma frase também muito famosa no mercado financeiro que é o mercado para de entrar em pânico, o pânico no mercado cessa quando os bancos centrais entram em pânico. Eles ainda não entraram em pânico, mas o Shinichi Ushida, que é o presidente do Banco Central lá do Bank of Japan, o POJ, estava num evento e falou, olha, gente, calma, que a gente não vai subir o juros de novo até que esse estresse aí passe. Lembrando que na quarta-feira passada o Banco do Japão aumentou os juros lá, era o último lugar do mundo onde você conseguia dinheiro praticamente de graça, né? Aumentou os juros lá porque a inflação começou a andar depois de mais de 20 anos aí do Japão tentando criar inflação, incentivando o japonês a gastar dinheiro, só que o japonês ele guarda dinheiro. Você dá dinheiro para ele, ele guarda. Se dá mais dinheiro, ele guarda. Ele nunca quer gastar e a inflação não andava. Mas como o mundo todo começou a exportar inflação, também chegou lá e eles conseguiram, então, ter um pouquinho de inflação, só que tem que controlar para não... É um foco de incêndio, mas você não quer que pegue fogo na floresta toda. Mas aí o Shinichi Uchida falou isso hoje de manhã e acalmou todo mundo. Nikkei subiu, que é o principal índice da Bolsa de Tóquio, subiu. Coreia do Sul subiu. Bolsas europeias em alta. Bolsa brasileira agora em alta. Bolsa americana em alta também. Por quê? Porque tudo tinha a ver com aquela história de, olha, o pessoal tem que voltar, o yen valoriza muito, então o cara tem que voltar para ganhar, para não perder dinheiro no carry trade que ele fazia. Tanto que hoje o dólar cai 1% aqui, cai 2% no México, que são locais onde você fazia essa operação. Você pegava dinheiro emprestado lá no Japão a 0% de juros e investia aqui a 10% de juros, 11% de juros lá no México, ganhava seu dinheirinho e voltava. Quando a moeda japonesa começou a valorizar demais, essa operação fica complicada e o pessoal tem que desmontar. Então o desmonte dessas operações, vocês ouvem aí, o desmonte do carry trade é que estava pressionando o dólar. Quando pressiona o dólar, pressiona a taxa de juros aqui, porque o dólar causa inflação, o Banco Central fica preocupado. Estava na ata, inclusive, ontem. E aí vira essa ziquezira toda, a bolsa cai, desabou lá no Japão na segunda-feira, 12%, depois voltou 10%, hoje voltou mais um e pouco, praticamente zerou aquela segunda-feira sangrenta da bolsa japonesa no comecinho da semana. E todo mundo agora um pouco mais tranquilo. No Brasil ainda tem, óbvio, o recado claríssimo do Banco Central brasileiro que a gente comentou ontem, inclusive, de que é possível, se o câmbio não melhorar, é possível que o Banco Central comece a subir os juros. E era isso que ninguém queria. Hoje os juros estão caindo, estão arrefecendo. É o panorama todo um pouco mais calmo. Mas como eu falei, é um dia após o outro. Falei ontem, um dia após o outro. Muita calma nessa hora, que tem muita coisa para acontecer ainda. O Japão tem que controlar a inflação deles lá. Vai ter que subir juros. O que o Ushida falou hoje é só que, olha, a gente não precisa ficar correndo com esse tipo de coisa. A gente tem tempo para fazer isso. Não precisa acompanhar o que está acontecendo no resto do mundo. A gente pode fazer o nosso aqui, devagarinho, naquele estilo japonês. Então, ajudou todo mundo a acalmar um pouco o ânimo. Então, vou gastar todo o meu japonês hoje. Arigato Ushida!